E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, bora pro Daily Push coletar esses três slots aqui. Bora lá, let's go! Eu tô com aquele Spellbait lá de Patiffs que vocês já conhecem. Beleza? Mandar um joia aqui pro UMI101. Barrilzinho lá naquele cantinho. Rodar o tronco e jogar os Patiffs. Ele errou, acertou só alguns Goblins lá na Bola de Fogo. Acabou que a gente tiramos um pouco lá da torre dele. Mas ele deu mais dano aqui na nossa também, viu galera? Ele acabou saindo na vantagem. Beleza, levaram a Mini P.E.K.K.A. Por nossa princesa aqui pra acabar com a dele lá. Ele demorou um pouco pra estar jogando. Vamos rodar um tronquinho. Pra esse corredor não dar nenhuma marretada. Beleza? Princesa bateu um pouquinho lá também. Eu tô achando que agora ele vai pôr a Mini P.E.K.K.A. dele. E a Mini P.E.K.K.A. não veio. Eu pus o Espírito depois porque eu queria que ele pulasse na Mini P.E.K.K.A. Mas como ele não pôs a Mini P.E.K.K.A. Aí então teria sido melhor eu jogar o Espírito na frente do Goblin com o D.A.R.S. Tô achando que o cara desiludiu da vida. Como ele se frustrou nos primeiros combos dele ou nas defesas que ele fez. Ele acabou desistindo pelo jeito. Tá com cara de quem desistiu. Desistiu mesmo. Não é desconecting não. Isso aqui é desistência. É que você percebe. Que o cara jogou mal nas primeiras... As primeiras jogadas dele foram... As primeiras jogadas do adversário foram tão ruins. Que o cara chuta o barde, né? O cara desiste da partida. Beleza. Se der mais alguma três coroas, talvez a gente até abra aquele baú da coroa nesse vídeo aqui. Mandar um joia aqui que eu não mandei pro Assa Dobby. Mega Servo? Ah, o que vocês acham? Ou é Golem ou é... Nossa, eu ia falar que eu era Golem ou Lava Round. Não é nenhum dos dois. Por aqui, ó. Pra acabar mais rápido com o Gigante Real. Ele vai ter que gastar o Elixir lá. Então eu vou jogar do outro lado. Beleza. Levamos a Mini P.E.K.K.A. Deveria ter defendido essa princesa, né? Com a outra princesa minha, né? E ainda assim ele tá ganhando, hein? O Tronco não saiu. Eu bati lá pra salvar a princesa. O Tronco não saiu. E dessa vez ele não quis jogar Gigante Real, não, galera. Tá bom, tá bom. Já que vai dar tempo da princesa tirar, não deu. O Espírito ainda pulou. Virar um Tronco aqui. Dá uma atrasada no Gigante Real. Já acerta também os Espíritos de Fogo. Gangue rápido, gangue rápido. Tá bom. Vou pegar o Mega Serve dessa outra lane aqui, ó. Ele vai ter que jogar alguma coisa lá. Beleza, o cara tá afogado no Elixir, pelo jeito. Eu tô falando. Ele deve tá bem afogado no Elixir, galera. Jogar um Tronco pra atrasar o Gigante Real. O Abling com Dars vai bater junto, só que tá na outra lane. Depois ele vai atacar a lane aposta. A sua bola de fogo. Não vai ter como defender essa torre. Os Patives já tão na outra batendo. Nossa. Um abraço, galera. É um abraço. Aí o oponente chora. Nossa. Isso foi calterado totalmente, hein. Desiludiu. Acertei essas horas e já tá pedindo o Toddynho pra mãe dele lá. Mãe, faz um copo de leite pro Nescau. E vocês tão ligado, né? Quem não aguenta bebe leite, né? Mas é isso aí. Vamos partir pra última batalha do vídeo. Vamos ver se a gente acaba... Acaba... Com o saldo de três vitórias. Tomara. Mandar um joia pro Sofio. Sofio. Tomara. Mare in Egypt. Zapzinho é bom. Se você tiver só o Zap é muito bom. Deck de gigante. Não, tem também a bola de forro. Deck de gigante é difícil ter só Zap, né. Será que é gigante que eu vou ir pro Spell? Será que ele vai ter o tronco também? Tem o tronco também. Foi só falar, hein, galera. Esse gigante não vai passar. Espero que ele esteja sem magia nenhuma. Ele tá só com o Zap na mão agora, galera. Jogou a Mosqueteira, mas tomou dano pra Dedéu. Recuperar nosso Elixir. Ele vai dar um Zap? Vamos ver. Não. Recuperar nosso Elixir porque... Por mais que nós tenhamos dado todo esse dano, é uma batalha difícil. Por quê? Porque o cara tem três feitiços, galera. O cara sabe perfeitamente como calterar-nos. Jogar o Goblin aqui, ó. Ó, ele já gastou o tronco dele. Nós vamos gastar o nosso. Ó, eu vou pôr aqui os patitos, ó. Nós vamos perder essa torre, galera. Não tem como. Mata o Miniteca, princesa. Nossa, ela matou, mas a Miniteca deu um. O cara virou a partida, galera. Olha só. Tô falando. Três magias é muito forte contra o nosso Death. Tentar proteger essa princesa aqui o máximo. Vou pôr perto da mosqueteira. Vamos tentar trollar ele lá, galera. Conseguimos. Agora a gente tem que segurar até o fim. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos proteger essa princesa aqui, galera. Ah. Deixa eu forçar na lei na costa, pessoal. Tirar essa mosqueteira, senão ele vai pôr o gigante na frente dela. Deixa eu jogar dois foguetos lá, eu levo, galera. É só ciclar o Death. É só ciclar o Death. Mastigar um capim aqui. É isso aí. Ele mandou uma boa sorte lá pra gente. Deixa eu mandar um good game pra ele e uma boa sorte também. Valeu, Sof. Tamo junto. Galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, comente e abaixe. Inscreva-se no canal, que é mais importante. E fiquem todos com Deus. Tchau.